Fala aí galera, Hayashi aqui, eu disse pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 4, obviamente, e de novo de zombies Dessa vez pra gente conhecer o mapa 9, pois é, vocês devem ter visto o vídeo que eu trouxe hoje mais cedo Se não viu ainda, vai lá conferir depois, Blood of the Dead pela primeira vez E agora vamos de mapa 9, como eu já conheço aqui tudo, conheço sim né A gente já viu no vídeo da Blood como é que funciona, então eu já montei rapidinho uma classe aqui Olha que interessante, a gente tem as estátuas ó, nesses zombies aqui na storyline nova Não são máquinas de perks, são estátuas ó, então tem a estátua de Danu, de Há, de Zeus e de Odin Olha que coisa bem bacana, e aí você coloca quais perks você quer pra cada estátua E são os mesmos perks da storyline original, eu também fiz aqui alguns setups de chicletes E como arma especial eu estou levando essa Chakrams of Vengeance Que foi a que mais me chamou a atenção, mas óbvio que a gente vai testar as outras também depois quando possível E eu troquei a Sentry Gun por essa Wraith Fire Então, vamos que vamos A 9, acho que dos mapas novos é o que eu estou mais ansioso pra jogar né, dos dois, entre Voyage e 9 Era o que eu mais queria ver por conta de toda a temática e etc Essa intro aqui nós já vimos, volto a lembrar novamente pra vocês, meu jogo está em inglês e eu não estou gravando do meu setup tradicional Estou gravando do hotel, direto da BGS em São Paulo, então estou todo improvisado aqui Por isso que o vídeo não está a 60 fps, está a 30, o áudio talvez esteja um pouco inferior Os vídeos estejam saindo numa frequência um pouco menor do que vocês esperam Enfim, só volto pra minha cidade no dia 15, na segunda-feira E aí a cobertura volta a ser completa do jeito que vocês estão esperando Por enquanto, a gente se vira como pode e olha só como é que a gente spawna, viado Já na arena Que foda Mas a gente não começa com arma melee, seria mais legal se a gente começasse só no melee, viado Eita, os zumbis já estão meio rapidinhos, hein, pro round 1 Esses aqui não, tá, mas... Bom, vamos que vamos Eu lembro que quando esse mapa foi mostrado pela primeira vez, né, veio o primeiro trailer dele As pessoas acharam que ele ia ser só melee Mas não, obviamente não Bom, tem algumas portas pra eu abrir aqui, duas na real Aqui eu acho que são só outros spawns Aqui eu não posso acessar por esse lado Esse aqui acredito que seja a mesma coisa Ok, então tem duas opções pra abrir, tem uma pistolinha ali Bom, por enquanto a gente vai só dando aquela facadinha de boa Agora eu peguei essa three round burst, ó, pelo visto ela ainda mata com burst Então eu vou continuar no melee aqui pra gente somar mais pontos E aí eu já dou uma abridinha pra gente explorar melhor Como eu falei pra vocês no vídeo da Blood, eu não vi absolutamente nada dos mapas, tá Então eu tô jogando realmente, pela primeira vez, a cegas, noobisaço mesmo Sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer E eu preciso espirrar, calma Aí, beleza, caramba Ah, são 2h20 da manhã neste exato momento, meus amigos alados De uma sexta pra sábado Aqui no hotel de São Paulo Durante a BGS E olha, já abrimos aqui a primeira área Mano, tá me incomodando esses zumbis correndo já no round 2 Ô, o Treyarch Isso era uma parada que eu reclamava dos homens da Sledgehammer E por algum motivo vocês quiseram copiar, mano Insuportável Bom, estamos entrando aqui na Nossa, olha isso As catacumbas muito doidas aqui Umas estátuas Isso aqui que eu não sei o que que é Sei lá se aí é spawn de caixa ou não Bom, tem mais uma porta pra abrir pra cá, ó Eu não sei quanto que custa 1.250, vamos abrir, vai Vamos explorar Antes que eu morra Porque vocês viram o que que deu na Blood, né, velho Então aqui com certeza vai ter alguma surpresa Eu vou morrer cedo também, não conheço nada Então vamos explorar o máximo que dá Porque a própria Blood eu explorei muito pouco Ó, essa é uma porta que com certeza abre Mas não agora Pelo visto o mapa é meio apertado Meio claustrofólico Pelo menos aqui pra baixo, né Obviamente dá pra ficar lá em cima E circular lá de boa Outra porta pra abrir ali De 1.250 Daqui foi onde eu vim Ok, ok Vamos somar mais uns pontos E aí a gente pode abrir o resto Olha só, falando em pontos Quinhentinhos pra mim Essa aqui, ó É a torre de Ra, ó Burial Chamber Aparece ali em cima agora Esse HUD novo aí é É interessante Ele é meio poluído, talvez Mas eu não ligo tanto Pra ser sincero Pelo menos ele tem informações de sobra Tá ligado? Isso que importa Vamos ali pra fora Aqui tinha aparecido Que eu preciso de partes adicionais É pra montar alguma coisa Provavelmente E eu já tô com a minha granada Preparada ali, ó Do R1 Eu quero testar pra ver se ela é boa mesmo Eu acho que é aquela granada Meio azulada Tá ligado? Que a gente viu no trailer Eu vou ter certeza agora Mas eu acho que é isso Vamos juntar uma penca de zumbis aqui Vamos lá É isso mesmo Bom Eu ia falar que é forte Mas novamente Round 3, né? Igual na Blood Eu testei a Sentry Gun No Round 3 Tudo é forte No Round 3, né? Meus amigos Então Olha só Tá escrito ali, ó No canto esquerdo Que o sangue precisa fluir Blood must flow É o meu objetivo atual E ali embaixo Já dá pra ver Que existem três coisas Pra serem montadas Aparentemente, né? Algumas Já tem ali um Parece ser máscaras Ou algo assim E aí tem mais dois outros negócios Que a gente ainda não sabe o que são Deixa eu matar você Que você tá rapidinho Foda que tá todo mundo rapidinho Treyarch Isso me incomoda Treyarch Mas tudo bem Vamos lá Vamos passar mais um round Que eu junto grana suficiente Pra abrir umas duas portas Talvez Será que esse mapa tem boss? Tem, tem Pode crer Claro que tem É aquele O boss que apareceu no Blackout Inclusive, né? Na beta do Blackout O Blightfather, né? É desse mapa aqui Olha, o cenário é Bem interessante Eita Eita Eita, vagabundo Tem umas Ui, o mapa fica Fica doido Tem umas interação Tem umas trap aqui Automática Interessante isso aí Não sei se fica pra sempre Ou é só agora Na virada do round Mas é interessante Ó, eu carreguei Minha arma especial Vamos testar ela Ok, L2 Eu arremesso Nossa Da hora Já gostei Já gostei Eu posso arremessar uma E atacar com a outra Muito nice Muito nice Olha, até virei o round Me empolguei, viado Não era pra ter virado Bom, a gente pode abrir Pra esse lado também, né? 3.500 Bom, vamos lá Eu vou passar mais um round Aqui agora Isso aqui eu pego? Não Só um enfeite mesmo Mas eu tava falando Olha que legal esse cenário Tipo, uma parada Completamente nova Pros zombies Tá ligado? Uma coisa Bem diferente Acho que esse vai ser O grande apelo Dessa storyline nova Tá ligado? A gente vai ver Umas coisas Uns cenários Umas ideias Que talvez a gente nunca visse Na storyline tradicional Por mais que a Treyarch Obviamente já tenha Até viajado bastante Tenha se dado liberdade O suficiente Com a storyline antiga A gente já Voou em dragão Andou em robô gigante E etc Mas Ainda assim, né? O mundo é muito vasto Então ainda tem muito A se explorar E eu acho que Essa storyline nova Dá essa oportunidade Mais do que qualquer coisa Pros ombros Então Eu acho que é interessante O grande desafio Só realmente a Treyarch fazer A galera conseguir Se interessar Pelos zombies Pelos personagens Desses zombies novos, né? Tipo Criar uma conexão Igual a gente já tem Com o Richtofen O Takei e o Nikolai Bom, vamos lá Deixa eu deixar aqui, ó Não muitos zumbis Vamos matar os mais Você tá rápido E você tá meio rápido Calma Eu vou deixar quatro Aqui tem três Cinco, seis Quem que tá mais rápido aqui? Você tá rapidinho Vou matar você Beleza Tá, vocês estão lentos Fiquem aí Vamos lá Vamos lá Vamos continuar abrindo Eu vou Eu vou abrir essa próxima Essa primeira aqui Na real Que eu não tinha aberto ainda Aqui, ó De 750 Vamos lá Ainda não achei nenhuma Máquina de perk Eu não sei se tem que ligar Energia Se não tem Ó, aqui Ó, mais um local Que precisa de partes Tá Aqui é a minha mesma pistola Essa parte aqui Já é um pouco diferente, né Já não é mais Aquele estilo de gold Coisas antigas Opa Posso invocar um campeão Aqui, viado Calma Não vamos fazer besteira Ah, aqui, ó O primeiro perk Kik Revive Vamos comprar Comprei Mas eu acho que o Kik Revive Não é necessário Pra eu me Auto-reviver no solo Porque na Blood Eu não usei Quer dizer Eu não comprei perk nenhum E eu me auto-revivi Três vezes, tá ligado Acho que isso é padrão Agora no solo Sem precisar do Kik Revive Ou seja, talvez o Kik Revive Tenha se tornado inútil Pra solo Talvez ele só te reviva Mais rápido, né Você levanta mais rápido do chão Mas Bom, aqui é uma trap Outro perk aqui, ó O Winter's Whale Que eu já esqueci o que faz Acho que esse aqui É tipo o Widow's Wine Só que aí eu tomo uma porrada E o cara congela Outro campeão Pode ser invocado aqui, viado Opa Peça do escudo Pelo menos parece do escudo Esse mapa é cheio de dourados E Bom Ah, não Tem caminho pra cá Tem caminho pra cá Aqui eu conectei mapa Ou não Tô achando que sim Nossa, e essa arma aqui Escargou Aqui foi o que eu tinha aberto É, aqui eu tinha aberto Outra vez Ok, linkamos Fizemos a primeira Linkagem de mapa Eu tenho 1820 Eu preciso comprar Uma arminha melhor, cara Eu vou sumonar Esses tais campeões aí Eu não sei se isso é bom Ou se isso é ruim Então eu quero ver Se eu acho uma arma melhor Pra usar Olha a caixa, viado Eu vou na caixa Foda-se Eu vou na caixa Porque eu sou o rei da caixa Na Blood of the Dead Vocês viram no que deu Minha caixa, né Caramba, sai daqui Zumbi Ah, não Não, não, não Rei da caixa Eu não acredito Eu não acredito Trey Ai que eu vou perder a arma Me revive logo Me revive logo Eu não acredito Velho Eu não acredito Que eu perdi Toda a minha grana Ai Que zumbis arrombados Porque eles começaram A correr, velho Ai, agora eu não vou Desgastar na caixa não Porque se vier uma arma ruim Eu vou ficar sem uma arma Que mata zumbis Aqui comigo Pra invocar esse tal campeão Que eu nem sei se é do bem Ou do mal Como eu falei Então Eu vou comprar uma arma Da parede mesmo E depois a gente volta Ali na caixa Cadê a MX-9 Então eu tinha passado Por ela aqui Se eu não me engano Meu Deus do céu Eu já tive uma morte besta, cara Mas é que os zumbis Começaram a correr do nada, mano Ah, eu não tenho grana É 1250 Puta, ainda não tenho Não acredito Trey Arnard Ai, então foda-se Eu vou comprar a caixa Eu vou confiar Vai Vai logo Que eu tô apertado Aqui nesse lugar Aqui, mano Bom, tá valendo Tá valendo Rei da caixa Rei da caixa não decepciona Tá Agora eu tenho que saber Voltar pra aquela área Dos campeões Se bem que sabe O que eu acho, mano Eu acho que eu vou salvar um E aí eu ativo aquilo lá Meu Deus do céu Eita, porra Eita, porra Eu vou falar pra vocês Que eu acho esses tigres Mais amedrontadores Do que os cachorros Mano, aonde eu tô Eu voltei Da onde eu vim, viado Eu tô perdido, gente Esse é o problema De não conhecer os mapas Eu tô ficando cercado Vamos usar o especial Pronto Sai Para a minha frente Gostei 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 dessa arma Mas ela tem Ó, o hit detection Dela é meio estranho Eu faço o movimento E depois dá o hit marker Mano, eu juro que eu tô perdido Que eu não consigo saber direito De onde eu vim Vamos abrir aqui Nossa, 1500 Meu Deus Já me arrependi Tá Cheguei numa área nova Pelo menos Essa parte subterrânea É meio escura Outra desse daqui Isso aqui deve ser Spawn de caixa Não é possível Ó, aqui tem uma KN Bom, eu vou ter que Me encontrar aqui Para conseguir achar Opa Ah, isso aqui é para Ah, ele carrega Carrega minha arma especial Bom, aqui eu ainda não sei abrir Obviamente Isso aí deve ter a ver Com easter egg Ou coisa assim Você que tá em casa E deve estar um pouco aflito Que eu não consigo achar O caminho De volta lá Para os campeões Saiba que é a primeira vez Que eu tô jogando Aqui eu ainda não vi vídeos Não vi nada Eu sou meio lesado mesmo Tô numa posição Não muito confortável Aqui no hotel Jogando Essa TV fica bem pro alto Você tem que ficar olhando Pra cima, tá ligado Opa Aqui é novo também Ah, do outro lado da porta Eita porra É, aqui tem Cara de área Perigosa Olha Subindo coisas aqui Champion Blood Required Olha só Então eu já descobri Alguma coisa Vou ter que fazer Alguma coisa Naqueles Champions Blood Só tem que aprender A voltar pra lá Gente Ai meu Deus Tem que ficar esperto Que os zumbis Já já vão começar A correr pra cacete Eu abro a porta Por dentro Não abro Não abro Aqui tem uma Swordfish Feche, ok Ok Tá, vamos tentar voltar Lá pra cima Lá pro spawn Aqui eu não passo Partes requeridas Bom, a gente já achou Uma peça do escudo Né Ai meu Deus Olha eu me trancando Trepe ali também Calma Aqui foi de onde eu vim Meu Deus do céu Regenera Regenera a vida Eu tô com pouca grana Então Eu não vou ter como Ficar abrindo o mapa Tá ligado Eu tenho que realmente Voltar por onde eu vim Que eu não sei onde é Daqui Ué, tá tudo fechado Cara Como assim Opa, isso aqui Será que alimenta Tem cara Talvez não Mano, não é possível Será que eu tô cego Acho que Eu acho que devem ter dois É, eu vim do outro lado Por isso que aqui Tá tudo fechado Eu não vim desse lado aqui E ó, é interessante Que tem uma cobra E aqui Tem uns lobos E uma águia ali Não sei Isso deve ter relação Com alguma coisa Ó, foi desse lado Que eu vim Por isso que lá Tava tudo fechado Mano Isso, ó Esse lado aqui Da GKS Da KN Tá Vamos tentar voltar Ok Aqui outra peça Não Nossa, eu quase comprei A mozu Ainda bem que eu não tinha grana Porque eu apertei Cheguei apertando o quadrado ali Ainda bem que eu não tinha grana Pra comprar Tá Aqui eu não interajo Aqui, ó Achei Achei o caminho de volta Onde que é Os campeões Era por aqui Acho que é no próximo andar Eu tenho que subir uma escada aqui Aos poucos A gente vai decorando Gente E volta a lembrar Estamos sem facecam Porque eu tô viajando Tá tudo meio improvisado Aqui Ó, achei Vamos ver Vou ativar o campeão aqui Vamos ver o que acontece Vou ativar esse daqui Ó, de trás Porque é o primeiro Talvez ele seja mais fácil Não tinha um aqui pra trás Eu lembro que eu tinha visto dois Aqui, ó Aqui Invoquei Pelo som É adversário Será que ele nasce aqui na arena? Ou ele tá vindo atrás de mim? Ah São esses aí só? Será que é isso? Eita Acabou É isso Porra Se eu soubesse que era fácil assim Ah, ali São as máscaras, ó Tá vendo? Que eu tenho que botar lá no meio Ok Bom Obviamente deve ir subindo O nível de dificuldade Eu acredito, né? Agora foram quatro tigres Provavelmente Uma hora vai vir o Blightfather lá O O chefzão Vamos ativar mais um aqui, então Champions of Raw Ó, ele acabou Eita, porra Isso aqui é mais complicado Ui Bem que o O meu personagem falou Eu não gosto do quão grande ele é Mas dá pra matar Ainda bem que eu tô com a Titan já, então Eita, porra Ele é remessa de longe, viado Tem que tomar cuidado Cadê ele? Aqui Morreu, morreu Beleza Show Bom Pegamos a máscara de Raw Provavelmente As máscaras ficam sempre Nas salas dos perks, né? Porque ele tá falando De qual estátua Pertence à máscara E como a gente ajudou Os perks pra esse lado Talvez os outros dois Estejam pro outro lado Que a gente abriu Se bem que a gente já linkou o mapa, né? Mas tem mais portas pra abrir Pra cá Como eu consegui uns pontinhos Eu vou tentar dar mais uma explorada Antes da gente virar o round Então calma Aqui É não, mas aqui dá tudo na mesa Pode crer Tá tudo linkado já Não tem mais o que explorar Pra cá Que não seja também Do outro lado Tá ligado? Bom, obviamente Ainda tem portas pra abrir por aqui É isso que eu tô Querendo dizer Bom, aqui Ah não Aqui tem mais uma 1.500 Vamos lá Ok Ah, eu só linkei mapa Não acredito Treyarch Eu gastei toda essa grana Pra nada Bom, o que eu vou fazer Opa Tem um zumbi Transformando ali, mano Caralho O zumbi se transformou ali Viado Eu não sei No que que ele se transformou Será que eu tô demorando demais E agora começa a nascer Uns zumbis extras Não sei Ai, 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 ai Que que tá acontecendo? Eu virei o round, será? Caralho Perdi mais uma vida De idiota aqui, gente Eu acho que eu virei o round, mano E eu nem percebi Isso foi uma parada Que eu senti falta Na blood também Tipo O round vira E você não ouve O som direito, velho O som de virada De round Não sei se ele não existe Ou se ele tá meio Se ele tá meio Abafado demais Droga Já tô Já gastei Meus quick revive, mano Opa Max ammo Preciso pegar Ó Agora virou pro 8 Beleza Max ammo Tem que ficar esperto Que já já vai vir um boss, mano Eu tenho certeza Deixa eu dar uma afastada aqui, gente Calma aí Vocês ouvirem O microfone arrastando É que eu dei uma Tô me ajeitando na cadeira aqui, mano Minhas costas tão doendo aqui Na posição que eu tô sentando Não tá Vou falar pra vocês Que eu não tô nada confortável Jogando isso aqui E essa TV aqui do hotel Também não é das melhores Vou ser bem sincero Com vocês Eu queria encontrar Os outros perks Pra gente já invocar Os próximos campeões Mas eu preciso conseguir Explorar o mapa Pra isso Vou abrir aqui Olha Mano Tem umas áreas Muito doidas Aqui, viado Bom Eu não ouvi Nenhum barulho Diferente Então eu acho Que não tem nenhum boss Eita porra Quanta gente Opa Acho que aqui Ah não É um escudo ali Achei que era outro gongo Mas aqui tem cara Ah Aqui é aquele Que eu tenho que abrir Por dentro, né Nossa Essa área especial É muito boa, mano E eu tô quase subindo Nela pro nível 2, ó Na verdade Parece que tá cheia A barrinha já Não sei se tem que fazer Alguma coisa Pra poder subir De fato pro nível 2 Bom, vamos deixar Alguns aqui Caralho 2 mil Pra abrir Aqui pra fora, mano Esse mapa é carozinho, né Bom, mas ainda tem mais mapa, né Porque eu ainda tenho Que conseguir abrir Esse lado Aqui no centro Opa Dos challenges Have not been claimed Ai, 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 ai Meu Deus, viado Tô vacilando, mano Quase que eu morro De bobeira agora Será que tem challenge Pra eu ver ali no meio, mano Estilo que era na Eita Eita Chegou um grandão ali E ele tá puto Ai Tá putaço, mano Eu não sei Da onde ele veio Porque não virou o round Morreu Nossa, esse fogo Ó, os zumbis começaram a correr Ah, ele nem dropou nada Ai Esse fogo dá um danozinho, hein Ó, os zumbis agora Já tão correndo Na velocidade máxima Inclusive Tá, vamos virar aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Tá Isso aqui deve ativar Talvez depois que eu botar as máscaras lá no meio Não sei Porque tá falando que as challenges ainda não foram Resgatadas, digamos assim Eita Ah, os tigres Mano, eu já tava quase entrando ali Pelo visto não tem round especial Só de tigre Ou será que esse é um deles? Meu Deus do céu Uh, tô vivo Meu Deus do céu É, tem sim Esse aqui é um deles Nossa, mas veio só no nono Ó, round 10 Se for pra ter boss Eu acho que vai ser nesse round Pode ser no 12 também, mas 10 costuma ser um bom round pra vir boss Eu vou ficar por aqui por enquanto Que aqui é aberto Pelo menos eu posso circular Bom, se o boss vai vir Não é agora no começo Pelo menos Ai meu Deus É esses fogos Esses fogos aqui Ô meu Deus do céu Não veio o boss que eu tava temendo Mas veio aquele grandão chato É interessante É bem interessante o fato deles terem Botado esse fogo aqui, ó Ó, ó Meu Deus do céu, gente Eu não acredito Eu já ia comentar agora É interessante ter o fogo aqui Porque ele dificulta muito o círculo Porque você tem que passar pelo Você pode passar pelo meio ali também Pra cruzar pro outro lado Mas nessa situação específica Os zumbis estavam fechando o caminho Justamente Caramba, olha só Bom, durei um pouco mais do que na Blood Pelo menos Pelo menos aqui na Nine Deu pra gente explorar o mapa Conhecer as áreas Abrir as portas e tal Mas novamente não foi a melhor Das primeiras impressões Mas pelo menos vocês estão vendo aqui Eu jogando pela primeira vez Em cada um dos mapas Essa foi a Nine Já fiz a gameplay na Blood Acredito que amanhã Talvez hoje ainda não sei É que eu realmente tô na correria Na loucura aqui Em São Paulo Mas eu vou ver o mais breve possível Gameplay na Classified Que é o Remastered A5 E na Voyage of the Spirit Também chegando pra vocês Beleza? E claro Vídeos de Blackout e Multiplayer Fiquem ligados Se você curtiu esse vídeo Por favor, quer deixar o seu like Se possível o seu favorito Eu tô me matando aqui Pra trazer esse canto Tudo pra vocês Então Se vocês deixarem o like É o mínimo que eu peço Tá ligado? Pra ajudar na divulgação E valorizar o trabalho Tudo bem? Então é isso Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais Mais